Olá minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou responder a seguinte pergunta Por que as pessoas mentem? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na ebook de informação vários links, sendo que um deles aí é atração irresistível Onde você vai ter dicas incríveis para atrair o grande amor da sua vida Mentir é um comportamento aprendido, ninguém nasce aí sabendo mentir Inclusive as crianças, elas são muito espontâneas, elas falam mesmo a verdade Não sei se vocês já viram aquele caso onde alguém liga, sei lá, do banco cobrando Aí a criança atende, aí o pai fala, ó, fala que eu não tô, fala que eu não tô Aí a criança fala, papai mandou falar que ele não tá, sabe? Bem por aí elas não tem ainda esse traquejo social Porque a mentira é algo que vai sendo aprendido, né? E as pessoas mentem por diversos motivos Inclusive todo mundo algum dia já mentiu em algum momento da vida Tem aquele dia que alguém pergunta pra você, e aí como você tá? E você tá péssimo, você acabou de terminar, sei lá, com seu namorado Você teve um dia péssimo no trabalho, mas você, pra, né? Sem maiores delongas, você fala, ah, tá tudo bem, tô bem, obrigada por tentar, tal Enfim, todo mundo já mentiu em algum momento E as pessoas, elas mentem por diversos motivos Mentem como um mecanismo de defesa também, pra se protegerem Mentem porque muitas vezes elas veem os pais sempre mentindo, elas vão aprendendo aquilo E elas percebem que através da mentira elas têm benefícios, né? Elas vão se beneficiando daquilo E tem algumas pessoas que elas viram mentirosos patológicos, né? Vira uma doença É aquele sujeito que mente o tempo inteiro Inclusive ele mente tanto que a mentira dele acaba virando pra ele uma verdade, sabe? E aí sim, esse sujeito ele precisa de tratamento Porque às vezes ele nem quer mentir, mas ele se pega mentindo De tanto que ele mentiu a vida inteira e de tanto que ele mente, enfim A mentira, ela é algo sim que se feita dessa forma, né? A pessoa mente, 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 mente Ela tem que se tratar, né? Porque senão ninguém vai conseguir se relacionar com ela de uma forma genuína De uma forma verdadeira Você nunca vai saber se a pessoa tá falando a verdade, mentira É muito sofrimento Quem tem essa doença, que mente muito É muito sofrido, né? Porque as pessoas ao redor não têm a mínima, assim Até a vontade de estar com uma pessoa dessa Não sabe, né? As reais intenções, né? Até que ponto Até o que elas estão vivendo é uma verdade ou não Essa pessoa que mente de uma forma patológica Isso tem até um nome técnico, né? Que é mitomania Ela, quando ela é pega na mentira, ela nem tem constrangimento, sabe? Ela nem se sente mal por isso O ideal é que os pais sempre conversem com os filhos desde criança E mostrem também que não é legal ficar mentindo, né? Isso é um papel muito importante, né? Que os pais têm que sempre trocar aquela ideia bacana E não simplesmente Ah, tudo bem, né? Ver o filho mentindo a rodo aí Não faz nada Tem que sempre orientar Porque no começo A criança, ela tá naquele momento até mesmo de desenvolvimento Entre adquirir, né? Deixar internalizado as regras morais E elas às vezes não têm, assim, um discernimento Pra saber o que é certo e o que é errado Vem aí a responsabilidade dos pais De fazer isso e dar essa orientação E o que fazer com uma pessoa que mente muito Que é o, como eu falei, que tá nessa patologia aí Essa pessoa tem que procurar terapia Tem que procurar tratamento, né? É porque não é uma coisa fácil, né? Tipo, às vezes ela mentiu a vida inteira Não é da noite pro dia que vai parar Então, procure tratamento Procure profissionais aí que vão te ajudar Se você percebe que uma pessoa É... Da sua convivência Mente muito Isso pode estar prejudicando Você também tem que tomar providências, né? Às vezes essas pessoas Doentes, né? Estão no trabalho E muitas vezes agem de uma forma aí Que te prejudica com as mentiras Então essas providências precisam ser tomadas E você? O que você achou disso? Conhece alguma pessoa aí Que mente de uma forma patológica? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu trabalho aqui no YouTube Eu tenho aquele botão Que você me falou por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já estaria inscrito Não sei o que lá no seu sucesso Vou ficar feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau